Cossi, Siqueleli, África, Malupa, Cani, Supontolaio Estava dormindo, o tambor me chamou Cossi, Siqueleli, África, Malupa, Cani, Supontolaio Cossi, Siqueleli, África, Malupa, Cani, Supontolaio Estava dormindo, o tambor me chamou 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 Brazilians são lutadores, lutadores de uma maneira boa. Corrupção já foi lá há muito tempo, e este ano eles descobriam. Em junho eles começaram por causa da guerra no ônibus. Pensando com o tráfego do normal, e se for chuva, isso funciona. Eu gosto do futebol, quando foi explorado. Agora é apenas um negócio. É parte da cultura brasileira de sempre dizer talvez. Talvez, sim. Nós não gostamos de dizer não para pessoas. Mas isso não muda com a geração jovem? Não, não. Ainda é a mesma coisa. Ainda é a mesma coisa. O cantar de noite é o cerço. É o meu Brasil brasileiro. Terra de samba e papel. Ora, não fala do Chelsea, por favor do challenge. Ainda é a mesma coisa. É, o senhor me lembrou. Foi, eu Alexandre. Foi, eu não era assim. Água E o Brasil.